MÚSICA 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 Hora de vestir a nossa casa Literalmente hoje a nossa cama Com Rainha das Noivas E quando eu digo toda semana Que o Muinhos de Vento recebeu um presentão Com essa loja aqui A gente não está brincando Verdade, Carla A gente está aqui para deixar esse bairro ainda mais famoso Com certeza e com marcas maravilhosas E hoje nós vamos falar de uma dessas marcas maravilhosas Que é a Artela C Que é maravilhosa Maravilhosa, é uma das marcas que nós trabalhamos Assim que nós mais gostamos de ter em loja Uma porque ela é uma marca que Atende todos os públicos Nós temos lençol estampado, liso De 220 até 700 fios Lembram da cama da semana passada? Pois é Ela estava com este jogo aqui Da Artela C Que está lindo E a cama estava em loja Estava em loja Maravilhosa Foi o maior sucesso E a gente realmente teve esse retorno Isso é muito bacana Carla, essa semana Na verdade esse mês todo A gente preparou essa lâmina Só da fábrica da Artela C Com os lençóis Começando os lençóis 220 fios estampados Que é um setinho de algodão Que não amassa fácil Na linha dos estampados Com preço excelente, Carla Ah é? Isso Mas eu nem sei se a gente deve dar o preço Se elas devem vir aqui ver o preço Porque tem muita opção Aqui a gente pegou três opções ilustrativas Olha o que é O doce desse azul Estampadinho Branco Estampado com azul Está maravilhoso Carla, o que eu mais gosto Na linha da Artela C É o cuidado com os detalhes Ao invés de uma costura É um bordado Sim Ao invés Aqui ó Segue a mesma linha Aqui ó Um cordonê Enfim O acabamento deles é primoroso Além de ser um lençol De altíssima qualidade A questão da estamparia É a questão do acabamento Pois é E aqui na Rainha das Noivas Além de Artela C É claro que a gente encontra Outras marcas Muitas marcas Fazer esse conceito De vestir a casa Com tecnologia Com bom gosto Com produtos de primeiríssima De primeira Preço Preço Prazo São coisas que a gente prima muito Que já era Uma marca nossa Uma marca de vocês Não é? Acho que a gente está Reinventando um modelo Carlin Muito antigo 70 anos de loja Nos deu realmente Muita experiência Carlin Nesse tempo todo A gente está Em lojas menores Mais chiques Atendendo o cliente Realmente mais personalizado Tentando entender Realmente a necessidade Desse cliente Sim Aqui o cliente Não entra só E olha E escolhe Correndo E vai embora Claro que se ele quiser Fazer isso Ele pode Mas ele tem Toda uma consultoria Na hora de uma compra Não é? A gente está Então por exemplo Se eu vou comprar Esse lençol E eu quero comprar Complementos Para eles Eles me ensinam Toda a forma De complementar E de montar Essa cama Carlin Estamos aqui Para vender O sonho O bem estar E deixar a casa E a vida Ainda mais aconchegante Vocês pensam Que 70 anos Não faz diferença Em experiência Faz sim Porque a gente Entra aqui E é Não tem uma coisa Que tu diga Não Isso aqui eu não gostei A gente gosta de tudo É que eles sabem Tudo que o cliente quer Não é? Vocês já conseguem Captar isso Não é? É experiência É O objetivo é esse Cara Eu acho que sair daqui Realmente encantado Essa é a nossa Grande busca Esse é o nosso projeto Como loja E é para isso Que a rainha veio Para esse bairro Que é maravilhoso Então nós temos Que convidar Todo mundo aqui do bairro Até quem não é do bairro Que é dos bairros próximos A vir nessa nova Rainha das noivas Que fica na Quintina Bocaiúva Esquina com a 24 de outubro Ou 24 de outubro Esquina com a Quintino Como quiserem Porque pega toda a esquina Toda a esquina Não dá para dizer Os dois endereços Não é? Verdade E vir aqui conhecer A Artelacen especial Que é uma marca bárbara E que ela está Com valores Super promocionais De abertura de loja Não é? E até assim Aqui a gente só pegou Três lençóis Mas eu tenho assim Todos os tamanhos Dos lençóis Que é legal frisar Eu tenho a questão Dos cobre de leite Também As franhas avulsas A gente até já falou E a gente manteve Essa promoção Realmente assim Para deixar a casa aí Linda Com preço maravilhoso Um prazo maravilhoso E lembrando também Que a gente tem Um estressamento conveniado Do outro lado da rua Tem coisa melhor Do que a gente começar Setembro Ou primavera Com um lençol novo Não tem, né? Verdade, cara Então nós queremos Todo mundo aqui Na rainha das noivas Moinhos de vento Para assistir a casa Moinhos de vento